Hora do WhatsApp, me ajuda aí telespectador. Boa tarde, Nico, eu sou do Jardim Pérola, e você é uma pérola. Manda um abraço pra minha filha Sofia Sofia aí, pérola pura. Foi aniversário dela sábado, sua programação é nota mil. Poliane Alves, um beijo pra você, um beijo pra Sofia, que é uma pérola do Jardim Pérola. Próxima! Boa tarde, Nico, eu sou o Alessandro, estou aqui em casa assistindo o seu programa, o melhor programa na hora do almoço. Manda um abraço pra Estéi, pra o Davi, alô Alessandro, você tá onde, Alessandro? Você não falou, o seu bairro, a sua cidade aí, mas estão abraçados Estéi, Davi, e a sua audiência fiel tá registrada aqui, não me abandona não, hein? Próxima! Boa tarde, Nico, manda um parabéns pra mim e para a Rosângela, estamos completando nove meses de namoro, cheio de bênçãos, adoramos o seu programa. Você anota mil, ô Rosângelo, o Francismar, até queria saber, que disso você já quer casar com ele de uma vez? Nove meses de namoro, já pode casar, ele pode dar uma maneira. É, hã? É, aqui um ano noiva, pode noivar antes, só ele querer, ôi. Ô, Francismar, casa logo, ôi. Ô, aí, Rosângela, eu tô ajudando vocês, ô, Francismar, nós somos amigos, você sabe, né? Próxima! Aí, ó, boa tarde, Nico, não perca o seu programa por nada, moro em GV, bairro Floresta. Manda um beijo pra Carol, Clara e Lara. É, eu tava com a cara aborrecida ali, ó. Tava falando de morte, né? Eita, nossa, nossa, aí ninguém aguenta.